Olá, amigos do canal YouThermo, muito bem-vindos a mais uma entrevista do nosso canal. E nós procuramos trazer profissionais de muita experiência e muito consagrados na profissão de engenharia química, na área de termodinâmica e também profissionais jovens que vêm se destacando na profissão, como é o caso de hoje. Hoje nós temos a doutora Mirela Simões Santos. Mirela é do sul do Brasil e ao invés de eu fazer a apresentação formal da Mirela, eu vou pedir que ela aos poucos vá contando a sua história pessoal e a sua trajetória profissional dentro da engenharia química. Mirela, muito bem-vindo ao programa, muito bem-vindo ao canal e eu gostaria de começar perguntando de que estado do sul do Brasil você vem, onde você estudou a sua graduação. Muito obrigada, Marcela, obrigado pelo convite também. Eu sou da cidade do Rio Grande, no Rio Grande do Sul, e eu fiz a minha graduação na própria cidade, na Universidade Federal do Rio Grande. Eu sou formada em engenharia química e durante a graduação eu também tive a oportunidade de fazer um intercâmbio de seis meses na Universidade Técnica de Lisboa, no Instituto Superior Técnico, que foi uma oportunidade muito interessante para mim, na qual eu tive a oportunidade de trabalhar com um projeto de biosorção. Na minha graduação, o meu projeto final foi no tema de modelagem de processo gas to liquid em uma unidade de petróleo embarcada, uma unidade offshore. Agora há pouco, antes da entrevista começar, a Mirela e eu estávamos conversando sobre o programa de tutoria no qual ela trabalhou na Universidade Federal do Rio Grande. Mirela, será que você poderia compartilhar com nossos espectadores o que foi esse programa e como ele contribuiu para sua formação? O ETEC, como a gente costumava chamar, o Grupo de Educação Tutorial em Engenharia Química, ele surgiu quando eu estava no terceiro ano do curso de graduação e foi construído praticamente do zero dentro do programa. Foi uma atividade muito interessante para mim, porque a gente teve a oportunidade de, o grupo de alunos que tinha interesse nessa atividade, construir esse grupo, desenvolver atividades extracurriculares que nos ajudavam na nossa formação. Por exemplo, durante reuniões do Grupo ETEC, nós tínhamos oportunidade de debater sobre assuntos científicos, conhecer um pouco mais sobre processos diferentes, interagir com professores de outros departamentos também, organizamos visitas técnicas. Foi um ambiente e uma oportunidade que me trouxe muito conhecimento e que ajudou muito na minha formação também. Então, eu sempre recomendo ao pessoal que está durante a graduação procurar fazer algum tipo de atividade nesse sentido, ter um pouco mais de experiência, vivência com outras pessoas, outros assuntos. Às vezes, nós temos interesse, por exemplo, eu gosto mais da área do petróleo, mas tenho colegas que trabalham na parte de bioquímica, por exemplo, que são bastante diferentes, mas o contato com esse tipo de informação, com o que as outras pessoas fazem, eu acho que acrescenta muito na nossa formação. E essa formação do Grupo de Educação Tutorial, ela veio com o intuito de realmente trazer mais essas atividades extracurriculares para o curso de Engenharia Química e que realmente acho que faz uma diferença durante a nossa formação. Agora, o Grupo ETEC, ele se chama PET-EQ, na Engenharia Química, e mesmo praticamente dez anos depois da sua formação, a gente vê que ele ainda está firme e forte, fazendo atividades de interesse para os alunos. Então, isso é algo que eu gosto muito, uma memória muito boa que eu tenho da minha graduação. Terminada a graduação, você tomou um outro rumo, foi parar em outro estado do Brasil. Para onde você foi? Na minha pós-graduação, eu comecei o mestrado na COP, na UFRJ, então foi uma experiência muito interessante, mudança para o Rio de Janeiro, uma cidade que eu não conhecia antes de iniciar a pós-graduação lá. E durante o início do mestrado, o que eu acho interessante na COP é que a gente não define, logo na entrada, qual é a área que a gente vai trabalhar. E durante os primeiros meses, que são os quais a gente tem os cursos, as disciplinas, no caso, foi interessante que eu acabei me apaixonando pela termodinâmica e foi nesse momento que eu acabei definindo qual seria essa minha trajetória acadêmica mais para frente, conhecendo o professor Frederico Tavares, e que acabei definindo, então, qual seria essa área de atuação minha. Porém, eu comecei o mestrado, mas depois de seis meses eu fui convidada para o doutorado direto. Então, entre mestrado e doutorado, foi cerca de quatro anos e meio para a realização da minha pós-graduação. Ah, então seu interesse pela termodinâmica surgiu já na pós-graduação, não é uma coisa que vem da graduação. Exato. Na verdade, durante a graduação eu tinha um sentimento não muito bom, assim, com a termodinâmica. Não era a minha matéria preferida, diremos assim. Apesar de que fisico-química sempre me atraiu muito e eu tive uma conexão bem grande. Eu gostava muito de fenômenos de transporte, cinética de reatores, eu gostava de um leque um pouco amplo de coisas. Mas quando, na pós-graduação, eu comecei a ver a termodinâmica com outros olhos. E com esses outros olhos me trouxeram realmente esse campo que eu quero seguir fazendo pesquisa. E na COP você trabalhou numa coorientação, se não me engano, entre o professor Federico Tavares e o professor Evaristo Biscaia Júnior. É isso? Exatamente. Na verdade, eu também, um interesse que eu tinha muito era de seguir na parte mais matemática. E com isso em mente, eu fui conversar com o professor Evaristo logo nos primeiros meses de curso. E ele me falou, ah, a gente tem um projeto que eu acho que exatamente esses teus interesses seriam atendidos. Que é junto com o professor Federico Tavares, na parte da equação de Poisson Boltzmann, modelagem de eletrólitos com uma equação de Poisson Boltzmann modificada. E foi aí, então, que acabei optando por ser orientada tanto pelo professor Fred Tavares, quanto pelo professor Evaristo, e foi uma experiência muito boa. Pois eu tive a orientação de grandes mestres dos dois lados, da termodinâmica e da matemática mais aplicada à engenharia química. Mirela, se você tivesse que explicar o grande cenário da sua tese, o tema de eletrólitos para uma pessoa que não é especialista no assunto, qual a motivação para estudar eletrólitos, a termodinâmica de sistemas eletrolíticos? Os eletrólitos, ou sais, eles estão presentes em inúmeros processos. Por exemplo, o nosso sangue contém eletrólitos e o comportamento deles é importante para a compreensão de alguns fenômenos. Por exemplo, na indústria, na indústria do petróleo, a água do mar, ela contém eletrólitos. Como é que esses eletrólitos irão afetar os processos que estão envolvidos nessa indústria? Então, por exemplo, também fármacos, a presença de eletrólitos, equilíbrio de emulsões, são processos muito afetados por esses sais. E a gente precisa compreender bem qual o efeito exato desse sal. Se eu colocar um sal diferente nesse sistema, afetaria alguma forma o meu processo? Se eu aumentar essa concentração, eu vou ter algum impacto? Então, a gente precisa de uma descrição teórica, uma teoria que descreva bem o comportamento desses eletrólitos para que a gente possa, então, ter uma boa descrição desses processos e, no final, por exemplo, predizer propriedades de alguns sistemas ou descrever como um processo de uma grande indústria acontecerá, conhecendo essas propriedades desses eletrólitos, que seria uma parte importante na criação desses modelos maiores. E a sua tese foi toda feita na COP? Ou durante a sua tese de doutorado você teve a oportunidade de fazer estágios no exterior e a congresso no exterior? Você teve exposição, vamos dizer, internacional durante o seu doutorado? Sim, durante a minha pós-graduação eu tive ótimas oportunidades de exposição à comunidade internacional. Por exemplo, eu fiz o doutorado Sandwich, um ano eu estudei no MIT, sob a orientação do professor Bazin, o qual é uma grande referência na parte de teoria de sistemas contendo eletrólitos. Então, foi uma oportunidade muito boa para mim. Eu aprendi muito, a gente pôde desenvolver uma parte bastante extensa da minha tese de doutorado com o apoio dele. E, além disso, não somente pela experiência técnica, mas também pela vivência de viver em outro país, uma cultura diferente, eu acho que isso agrega bastante também. Além disso, também participei de alguns congressos, por exemplo, o PPE-PPD, que foi, logo no primeiro, no segundo ano, na verdade, que eu estava na pós-graduação, foi uma experiência bastante interessante, foi realizada na Argentina. E, nesse congresso, tive a oportunidade de conhecer diversos nomes que, para mim, eram somente a referência. Ah, aquela pessoa é tal livro. E foi muito interessante, na verdade, ter essa oportunidade de contato com grandes nomes que a gente admira e poder ali discutir o seu trabalho, trocar opiniões. Então, eu acredito também que a participação em congressos, especialmente internacionais, ajuda muito na nossa formação. E quando que você defendeu sua tese de doutorado? Faz tempo? Não, foi recentemente. Foi em dezembro de 2016. E, logo depois, já em fevereiro de 2017, eu comecei o meu novo trabalho como pós-doutora na Texas A&M University at Qatar. E, Mirella, como está sendo a experiência de morar em Doha, morar no Qatar, morar no Oriente Médio? Está sendo uma experiência muito interessante. Eu nunca tinha morado no Oriente Médio e também nunca tinha morado em um país que eu não soubesse a língua oficial. E, em relação a essa parte, está sendo muito interessante, porque todo mundo que a gente acaba interagindo fala inglês. Então, o maior desafio para mim, que seria a língua que eu não tenho conhecimento, não tem impactado de nenhuma forma. Mas também tenho como objetivo, em breve, começar a aprender um pouco de árabe, que eu acho que seria uma oportunidade interessante. É que estou aqui aproveitar esse momento. além disso, eu acho que é uma cidade tão rica culturalmente que não tem como a gente não gostar. A gente encontra pessoas de todos os lugares do mundo e a gente pode vivenciar coisas que a gente não teria oportunidade em outros lugares. Eu acho isso muito interessante. Além disso, também é uma cidade muito moderna, com muitas coisas diferentes para a gente fazer. Então, tem sido uma experiência muito legal para mim. Mirella, será que você pode nos contar um pouco sobre o tipo de trabalho que você está fazendo na Texas A&M University of Qatar? O trabalho que eu estou fazendo no momento, ele é a modelagem de sistemas que contêm fluidos em confinamento. Esse tipo de sistema, o nosso objetivo maior é para eles estarem diretamente relacionados, por exemplo, com reservatórios de petróleo. Nesses reservatórios, a gente tem poros que contêm óleo, contêm outras substâncias, que são muito pequenas, na ordem de nanômetros. E a gente sabe que em sistemas que contêm esse confinamento, as propriedades desse fluido, ele não vai ser a mesma que ele teria no seio da fase, por exemplo. Então, é muito importante a gente entender exatamente qual é o tipo de comportamento que esses fluidos confinados apresentam. E que tipo de técnica você está usando para modelar os fluidos confinados? No momento, a gente está utilizando a dinâmica molecular para dissimular esses sistemas. E o confinamento que nós estamos considerando é a calcita, que é um dos maiores componentes de rochas de reservatórios de petróleo. E Mirela, mudando de assunto, em relação a ser mulher, engenheira, isso traz desafios diferentes, desafios especiais? Eu acredito que sim, pois atualmente a gente ainda não tem muita representatividade de mulheres na engenharia. Por exemplo, durante a graduação, quantas professoras mulheres na parte técnica da engenharia a gente teve? Ou então, também, dos livros que a gente utilizou, quantos autores eram mulheres? A gente não tem ainda uma representatividade tão grande quanto seria ideal. Mas eu acredito que isso, nos próximos anos, a tendência é mudar. Por exemplo, a gente vê nas salas de aula, atualmente, tanto no Brasil quanto até mesmo aqui no Catar, que a quantidade de alunas em curso de engenharia química e de alunos é quase 50%, 50%. Isso é muito bom. Porque a gente sabe, então, que daqui a alguns anos a representatividade de mulheres na engenharia química tende a aumentar. Porém, a gente ainda tem muitos desafios que estão relacionados com alguns preconceitos, mesmo implícitos, que precisam ser superados. Então, a gente também pode contribuir fazendo a nossa parte de mostrar para meninas das idades mais jovens que as mulheres fazem parte da ciência. A gente tem a mesma capacidade que os homens de buscar qualquer sonho que a gente tenha. Se a menina sonha em ser cientista, em ser engenheira, ela tem essa capacidade e a gente tem que motivar as crianças também a seguirem na engenharia. Acho que isso, aos poucos, vai mudar a realidade dessa falta de representatividade que a gente tem de mulheres na engenharia. E por falar em sonhos, onde você sonha estar daqui a 5 anos, 10 anos, que direcionamento você pretende dar à sua carreira? Meu grande sonho é ser professora. Conforme eu fui passando durante o curso de engenharia química, mesmo na graduação, sempre eu tinha aquele sentimento. Ah, eu estou me formando como engenheira, mas eu quero dar aula. Eu gosto tanto da ciência, eu gosto tanto da pesquisa, do ambiente da universidade como um todo, que realmente, talvez eu siga por esse caminho. E depois, conforme fui chegando mais ao final do curso, realmente eu vi que era isso, segui para a pós-graduação. Então, eu pretendo, nos próximos 5 anos, estar em uma universidade como professora, montar um grupo de pesquisa na parte de termodinâmica aplicada, definitivamente. E, enquanto eu não tenho essa posição como professora, eu gostaria de ampliar mais o meu conhecimento em diferentes áreas da termodinâmica. Por exemplo, aqui no emprego que eu tenho no momento, eu tenho a oportunidade de ter mais contato e mais experiência com simulações moleculares, porque eu não tive tanta experiência durante o doutorado. Então, acredito que, aos poucos, eu estou encaminhando para esse final, de ser professora de engenharia química. Mirella, aproximadamente metade dos nossos espectadores, de acordo com as estatísticas do YouTube, são na faixa dos 18 aos 30 anos, talvez até um pouco mais de 50%. Possivelmente, boa parte deles são jovens profissionais, estudantes de graduação, pós-graduação. que mensagem você teria para eles? Eu gostaria de deixar aqui a importância de a gente ter diferentes contatos, tanto diferentes contatos com pessoas de lugares diferentes, quanto pessoas de áreas diferentes, quanto conhecimentos diferentes. Por exemplo, durante a graduação, eu acho essencial a gente buscar, por exemplo, participar de grupos de educação tutorial, como eu havia mencionado, ou participar como projetos de iniciação científica, em que a gente possa ter um conhecimento um pouco além daquele que a gente vivencia durante a sala de aula, e que a gente possa perceber o que nos agrada mais. Durante a graduação, eu tive experiência com diversas áreas diferentes, desde de biosorção, da parte de petróleo, da parte de biocombustíveis. Então, isso me fez um pouco também perceber o que eu gostava mais, o que eu gostaria de trabalhar mais no futuro. E em relação a contatos com diferentes pessoas, A gente, no Brasil, às vezes, pode ficar um pouco restringido aos contatos técnicos com pessoas do próprio lugar, devido às dificuldades de comunicação mesmo da região. Mas a gente vê tantos trabalhos, às vezes, que estão diretamente relacionados com nós. Vamos tentar buscar discutir, entrar em contato com essas pessoas de outros países, que também estão nessa área. Nisso vem a participação em conferências, que eu acredito que fazem muita diferença. A gente tem a oportunidade de debater as nossas ideias com pessoas de diferentes formações, de diferentes lugares, que nós, juntos, podemos contribuir para o avanço da ciência como um todo. Não vamos nos restringir e nos isolar. Acredito que o maior contato, melhor e mais rápido a gente atinge os nossos objetivos. Mirela, muito obrigado por essa entrevista. Foi um prazer tê-la conosco aqui no canal. Obrigado pela sua audiência e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto